O forró mais pega a casa da entrada ira, tchá tchá testado, aluno parceiro Francisco C10, o moral de Diarola. Festado, meu campeão, cachaça e paredão, mulher forró, banho no chão, e aí pra lá O Rao prepara a boiada e o calzeiro na faixa, o Rao com a coitinha da senha pra não dar retorno Prepara, vaqueiro, pra dar tombo no boi quando fazer volta Prepara, vaqueiro, vai controlando e corre o boi na moda Cavalo selado e a boiada descendo, quem vai fazer valer vai quem não vê acontecer É porque eu tô pronto, prepara de querendo Porque eu tô pronto, prepara de querendo O lito de drão e as gatinhas bebendo farra de rai E a ideia melhor que tá dentro Porque eu tô pronto, prepara de querendo Porque eu tô pronto, prepara de querendo Festa com meu caminhão, cachaça e paredão, mulher forró, banho no chão, e aí pra lá eu vou O Rao prepara a boiada e o calzeiro na faixa, o Rao com a coitinha da senha pra não dar retorno Prepara, vaqueiro, pra dar tombo no boi quando fazer volta Prepara, vaqueiro, vai controlando e corre o boi na moda Cavalo selado e a boiada descendo, quem vai fazer valer vai quem não vê acontecer Porque eu tô pronto, prepara de querendo Porque eu tô pronto, prepara de querendo O lito de drão e as gatinhas bebendo farra de vaqueijada É a melhor que tá dentro Porque eu tô pronto, prepara de querendo Porque eu tô pronto, prepara de querendo Esquerda, esquerda, esquerda E aí